Onde que eu vou aqui? Javier, me lê! Que isso, cara! Não, mas você desfez o nó, como é que eu vou fazer o nó agora? Não sou bom desse jeito, não. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e botar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei 2544, barra 2021, em segundo turno, do qual avocou para si a relatoria. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Três ofícios do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 3.297, barra 2023, publicados no Diário do Legislativo em 28 de novembro de 2023 e 29 de novembro de 2023. Oficio da senhora Isabela Neeri Leão Freire, técnica do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 3.297, barra 2023, publicados no Diário do Legislativo em 21 de novembro de 2023. Correspondências. Oficio da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, prestando informações relativas ao requerimento número 2.250-2023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de novembro de 2023. Oficio da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos números 3.195, 3.198, 3.237, 3.238, 3.239 de 2023, publicados no Diário do Legislativo em 14 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Educação, prestando informações relativas ao requerimento número 3.208, 2.023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de novembro de 2023. Oficio da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento número 3.219, 2.023, publicado no Diário do Legislativo em 14 de novembro de 2023. Oficio do Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de comissão número 3.297, 2.023. Passa-se a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 3.838, barra 2022, turno único, declaro de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Barreiro, com sede no município de Monte Azul. Autoria do deputado Vigílio Guimarães, relatoria do deputado Betão. Em parecer pela aprovação. Em discussão o projeto, em discussão, em certa discussão, em votação o projeto de lei pelo processo nominal, como vota a deputada Beatriz Serqueira. Bom dia, presidente. Voto favorável. Como vota o deputado Caporizzo. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 7.770, 2.023, turno único, declaro de utilidade pública a organização multidisciplinar de voluntariado e missão. Conselho do município de Belo Horizonte. Autoria do deputado João Vitor Xavier. Aparecer pela aprovação, relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão o projeto, em discussão, em certa discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal, como vota o deputado Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Como vota o deputado Caporizzo. Favorável. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 7.770, 2.023, turno único, declaro de utilidade pública o Instituto Pelicano. Conselho do município de Contagem. Autoria do deputado Sargento Rodrigues. Situação, parecer pela aprovação, relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, o projeto. Em certa discussão, em votação, o projeto pelo processo nominal, como vota o deputado Beatriz Serqueira. Favorável. Deputado Caporizzo. Favorável. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 8.920, 3.023, turno único, declaro de utilidade pública a associação comunitária dos pequenos produtores rurais do Brejo do Luiz. Conselho do município de Francisco Sá. Autoria do deputado Ricardo Campos, parecer pela aprovação, relatoria do deputado Betão. Em discussão, o projeto. Em discussão, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, como vota o deputado Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Caporizzo. Favorável. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 999, 2.023, turno único, declaro de utilidade pública a associação Mãos que Acolhem. Concede no município de Guapé. Autoria do deputado Cássio Soares. Situação, parecer pela aprovação. Relatoria do deputado delegado Cristiano Xavier. Em discussão, projeto. Em discussão, em certa discussão. Em votação, deputada Beatriz Serqueira, como vota. Voto favorável, presidente. Como vota o deputado Caporizzo. Favorável. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Projeto de Lei nº 1017, 2.023, turno único, declaro de utilidade pública a associação comunitária morador de Água Branca de Baixo. Concede no município de Comercinho. Autoria do deputado Charles Santos. Aparecer pela aprovação. Relatoria do delegado Cristiano Xavier. Em discussão, em discussão, em certa discussão, em votação pelo processo nominal, com o voto, deputado Beatriz Serqueira. Favorável, presidente. Deputado Caporizzo. Favorável. Deputado Betão, vota favorável. Aprovado o projeto. Requerimento 3.776, 2.023, turno único. É que é que seja formulado o voto de congratulações com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil pela organização, no ano de 1993, da campanha da fraternidade com o tema Onde Moras, a qual afirmou o direito à terra e à moradia como condição básica para o desenvolvimento de vida plena do indivíduo da família, da família, da fraternidade e do exercício da cidadania, e que teve como desdobramento a reorganização da pastoral da moradia em âmbito nacional. Autoria, comissão de assuntos municipais e regionalização. Em votação... Capores, não. Espera aí, confundiu aqui agora. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Com dois votos favoráveis, o deputado Beatriz Serqueira, o deputado Betão, e um voto contra o deputado Caporezzo, aprovado o requerimento. Requerimento 4.079, 2.023, turno único. Requer que seja encaminhado ao subentendente do Ministério do Trabalho e Emprego em Belo Horizonte, que se encontra aqui, pedido de informações relativas aos postos de trabalho gerados pela mineração direta e indiretamente junto ao cadastro de empregados e desempregados, o CAGED, no município de Congonhas. Autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Em votação, os deputados que concordam com o requerimento permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento 4.118, 2.023, turno único. Requer que seja encaminhado à Fundação Getúlio Vargas, pedido de providência para que se agilize o cadastramento de pescadoras, pescadores e todos os trabalhadores da cadeia de pesca da região 5, conforme previsto no programa de transferência de renda do anexo 1.2 do Acordo da Vale com o Estado de Minas Gerais e as instituições de justiça do Estado pelo rompimento da barragem de Brumadinho. Brumadinho. Autoria, Comissão de Participação Popular. Em votação, os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Terceira fase agora. Sobre a mesa, os pareceres de redação final dos projetos de lei número 1914-2015, do deputado Elisbar Prado, 2.889, barra 2021, do deputado professor Cleito, 3.380, barra 2021, do deputado Gil Pereira, 3.877, barra 2022, do deputado Oswaldo Lopes, 4.038, barra 2022, do deputado Gil Pereira, 271, barra 2023, do deputado Ricardo Campos, 414, barra 2023, do deputado Dr. Jean Freire, 614, barra 2023, do deputado Duarte Bechir, 870, barra 2023, do deputado Tadeu Martins Leite, e 983, barra 2023, do deputado professor Cleito. Em discussão, os pareceres, em discussão, em certa discussão, em votação, os pareceres, deputados e deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontram, há aprovado o projeto. É a redação final. Não tem problema, não. Alguém está acordando, não é, gente? Passa-se a terceira fase do ordem do dia, e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Qual que é, hein? Ah, o que é que está olhando ali? Está aí? Qual que são? Qual que eu vou votar aqui agora? Esse aqui? Tem que passar para o Caporezo. E esses aqui? Então, passa aqui. Vou passar na presidência aqui para o deputado Caporezo, para leitura e votação dos requerimentos de minha autoria. Requer seja realizada audiência pública para debater a proposta de privatização das estatais mineiras e o seu impacto no fornecimento de serviços essenciais à população no vínculo dos servidores efetivos, bem como a importância da participação popular por meio de referendo. Autoria do deputado Betão, do PT. Requer seja realizada audiência de convidados para debater a homenagem à Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG e, na oportunidade, entregar o diploma referente ao voto de congratulação formulado com o referido projeto. Requer seja formulado voto de congratulação com a Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG para serviços prestados no combate ao trabalho escravo e tráfico de pessoas. Requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedindo informações sobre motivos pelo qual não foi realizado o pagamento de salários no mês de setembro dos profissionais de enfermagem que atuam na rede pública estadual, por força da Lei nº 14.434, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. A presente solicitação se faz em razão do compromisso firmado pelo secretário estadual de Saúde e presidente do Conselho Nacional do Secretário de Saúde, Fábio Baqueretti, que, em entrevista à Itatiaia, confirmou que o governo de Minas iria repassar, no mês de setembro, os recursos para pagamento retroativo do piso nacional de enfermagem a servidores públicos estaduais, autoria do deputado Betão. Requer ser formulado o voto de congratulação com Mário Ferreira da Silva para serviços prestados enquanto docente e profissional clínico de psicologia, autoria do deputado Betão. Requer ser encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências para que seja regularizado imediatamente o pagamento dos profissionais de enfermagem que atuam na rede pública estadual, bem como o pagamento retroativo dos salários em razão da Lei nº 14.434, de 2022, que altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 1986, para instituir o piso salarial do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhado ao presidente da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedindo informações sobre situação atual do Hospital Regional Dr. João Penido, em juiz de fora, no que diz respeito ao tratamento de pacientes psiquiátricos e também pacientes dependentes químicos internados na unidade, autoria do deputado Betão. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado do Governo, SEGOV, pedido de providências para destinar recursos financeiros para garantir o pleno funcionamento do Memorial dos Direitos Humanos instalados no antigo DOPS-MG. Autoria, deputado Betão e deputado Ricardo Campos. Requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para destinação de recursos específicos para pesquisas destinadas à investigação e participação de empresas que operavam no Estado nos crimes cometidos com trabalhadores de sindicatos durante a ditadura militar. Autoria, deputado Betão e deputado Ricardo Campos. Seja formulado voto de congratulação com Comissão da Verdade dos Trabalhadores de Minas Gerais para Trabalhos Realizados na Luta por Verdade e Justiça, Memória e Reparação dos Crimes Cometidos pela Ditadura Militar contra Trabalhadores e Sindicatos de Minas Gerais. Autoria, deputado Betão do PT e Ricardo Campos do PT. Requer seja formulada a manifestação de apoio aos sindicatos centrais, sindicais trabalhadores e trabalhadoras do Estado de São Paulo para se mobilizarem no dia 3 de outubro de 2023 em defesa dos servidores públicos e contra o projeto privatista do governo Tarcísio de Freitas. Autoria, deputado Betão. Requer seja realizada a audiência pública para debater a campanha salarial 2023 dos trabalhadores eletricitários da Companhia Energética de Minas Gerais, Semig. Autoria, deputado Betão. Requer seja encaminhada ao Ministério Público Federal e à 6ª Região TRF-6, em Belo Horizonte, ao Tribunal Regional Federal, 1ª Região TRF-1, em Brasília, pedido de providências para que seja assegurado o direito à nomeação e posto de candidatos aprovados no concurso para servidores do Tribunal Regional Federal, do 1ª Região TRF-1, realizado em 2017 e homologado em 2018, que foi prorrogado devido à suspensão legal de prazos durante a pandemia e está válido até os dias atuais, mas que irá expirar em 15 de novembro de 2023. Seja formulada manifestação de apoio aos sindicatos trabalhadores das indústrias, da construção de BH e região para a luta de defesa dos direitos e de condições dignas do trabalho dos trabalhadores da construção civil, em especial pelo empenho e esforço evidados junto aos trabalhadores, familiares e amigos das vítimas do acidente de trabalho ocorrido no dia 17 de outubro de 2023, no bairro Belvedere, região centro-sul de Belo Horizonte, que ceifou quatro vidas e deixou feridos. Manifestamos também a nossa solidariedade e condolências aos familiares e amigos das vítimas deste trágico acidente. Autoria, deputado Betão e deputado Andréa de Jesus. Pode deixar aqui. Requer seja realizada a audiência pública para debater ações para fortalecimento da economia popular solidária no Estado. Autoria, deputado João Freire e outros. Requer seja... Requer seja encaminhado ao Ministério do Desenvolvimento, Assistência Social, Família e Combate à Fome, pedido de providência para que evite esforços com vistas a construir um Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, no município Alto do Rio Doce, localizado na região sudeste de Minas Gerais. Autoria, deputado Betão. Requer seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Estado de Governo, pedido de providência para que seja dada ampla divulgação ao estudo realizado pelo Centro de Antropologia e Arqueologia Forense da Universidade Federal de São Paulo e da Universidade Federal de Minas Gerais e Universidade Federal de Juiz de Fora, que constatou o envolvimento de empresas nacionais e internacionais no golpe militar de 1964. Autoria, deputado Betão. Requer que seja encaminhado ao Ministério da Economia e pedido de providência para que seja realizado concurso público com vista a repor quadro de servidores do Instituto Nacional de Seguro Social, em especial do cargo de perito. Autoria, deputado Betão. Em destaque, requerimentos 4.835, de 2023, e o número 4.748. Requerimentos em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, com o meu voto contrário e requerimentos aprovados. Os demais requerimentos estão em votação, os deputados que o aprovam permaneçam como estão, com o meu voto contrário e requerimentos aprovados. Devolvo a presidência ao deputado Betão. Obrigado, deputado. Requerimento de... Eu vou fazer a leitura aqui também em conjunto. Requerimento de comissão número 4.487, barra 2023, do deputado Mauro Tramonte, requer, nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, que seja realizada audiência pública para debater sobre as garantias de trabalho dos motoristas de aplicativo. Requerimento de comissão número 4.630, da deputada Beatriz Serqueira, requer, nos termos do artigo 103, inciso 3, as alíneas C do Regimento Interno, seja formulado voto de congratulações com a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, pelos 40 anos de sua fundação. Requer que seja dada ciência dessa manifestação a Jairo Nogueira Filho. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 4.621, 2023, requer que seja formulado voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, pelos 44 anos de sua fundação. Obrigado. Da deputada Beatriz Serqueira, da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 4.632, 2023, que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, pelos 44 anos de sua fundação. Tá bom. Obrigado. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 4.633, 2023, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a Central Única dos Trabalhadores de Minas Gerais, pelos 40 anos de sua fundação. Também da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 4.634, 2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com os sindicatos petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro, pelos 60 anos de sua fundação. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão 4.635, 2023, seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com os sindicatos petroleiros de Minas Gerais, Sindipetro, pelos 60 anos de sua fundação, bem como para comemorar os 70 anos da Petrobras. Da deputada Beatriz Serqueira, requerimento de comissão número 4.636, 2023, requer que seja formulado o voto de congratulações com a Petrobras, pelos 70 anos de sua fundação. Agora, da deputada Lohana, requerimento de comissão número 4.856, 2023, seja encaminhada ao Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em Itaúna, pedido de providência para que, em primazia aos princípios da dignidade da pessoa e eficiência, este último, estampado no artigo 37, capto da Constituição Federal, seja promovida análise em tempo razoável e dentro dos limites legais do recurso apresentado nos autos do processo administrativo número 44.233.624.056, 2018, benefício 108.260.258, graça zero, em trâmite na Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da Previdência. Em votação, os requerimentos. Os deputados e deputadas que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Muito bem. Agora... Eu... Não, tem que ficar aqui, né? Eu acho... Tá. Não, vai lá. Vai lá. Tá bom. Obrigado. Tá bom. Tá bom. Eu vou aqui agora. Não tem mais. Não tem mais não, né? Só vou indagar e tal. Indagam aos deputados e deputadas se alguma matéria se apresentar nessa fase. Muito bem. Nós estamos aqui agora com a presença do superintendente do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans, que vai fazer uso da palavra para a entrega da lista suja do governo, apresentado pelo governo federal, e também nós estamos com os representantes dos sindicatos, dos trabalhadores da indústria e construção civil de BH e região, Marreta. Os dirigentes, Wilson Valdez da Silva, é isso mesmo? E Zildo Gomes Viana. Vem aqui, hein? Desculpe. É o CAO? Wilson. E ele, o Zildo. Com a palavra, o superintendente do Ministério do Trabalho, Carlos Calazans. Obrigado, senhor presidente, Betão. Prazer em estar aqui com o senhor na comissão de trabalho. Congratulação muito calorosa e gentil, o Andréa de Jesus, presidente da Comissão de Direitos Humanos, que aqui está conosco. Também cumprimentar o delegado Cristiano Xavier, não é, Cristiano? Prazer, viu, Cristiano? Está aqui também conosco. Senhor presidente, Betão, eu pedi ao senhor de estar aqui na comissão com o senhor e com a Andréa de Jesus, nossa queridíssima deputada, para chegar até as mãos do senhor, uma coisa que a superintendência tem feito nos últimos, principalmente nesse mês de outubro, nós estamos, senhor presidente, entregando para todas as autoridades do Estado a lista suja do trabalho análogo à escravidão no Brasil e em Minas. É a primeira vez que uma autoridade faz isso, entregando para todas as autoridades do Estado o conjunto de empresas, empresários das mais diferentes localidades do país e de Minas e também dos mais diferentes ramos de atividade, aquelas pessoas que nos últimos anos praticaram o trabalho escravo. A lista foi oficializada e organizada agora em outubro, a nível nacional, e todas essas empresas que estão aqui, senhor presidente, também a presidente da Comissão de Direitos Humanos, todos esses nomes encontram-se como lista suja e significa que todos eles não têm acesso ao crédito, não têm acesso ao financiamento, não têm acesso a nenhum tipo de negociações perante os órgãos federais e nós queremos, senhor presidente, que essa lista esteja mais ampla de fusão para que todo mundo no Estado tenha conhecimento de quem são, o que praticaram. Então, nesta lista que eu entregarei na mão do senhor pela Comissão de Trabalho, e também vou colocar nas mãos da deputada Andréa de Jesus, das Comissões de Direitos Humanos, porque essas questões também envolvem tanto a questão do trabalho como a questão dos direitos humanos. E não é qualquer coisa. Para todos que estão acompanhando, também está aqui meus queridíssimos companheiros da Marreta, do Sindicato da Constituição Civil, tem setores aqui da Constituição Civil envolvidos no trabalho escravo em Minas e no Brasil, pessoal. E, senhor presidente, só em Minas, essa lista chega a 114 empresários. 114 empresários, da lista atualizada. Hoje, essas 114 empresas em Minas, uma boa parte é do agronegócio, mas tem setor da confecção, tem setor da construção, tem setor da indústria. E esses nomes que estão nessas listas, senhor presidente, calculando, o senhor pode fazer esses cálculos, porque aqui está a data em que a nossa auditoria fiscal encontrou o trabalho escravo, aonde? E o número de trabalhadores resgatados. Nesses 114 nomes, nós temos mais de 800 pessoas resgatadas. Ou seja, em 114 empresas em Minas, nós temos mais de 800 pessoas resgatadas. E não é qualquer coisa. Eu estive presente em alguns casos, acompanhando e dialogando com toda a nossa equipe de fiscalização que se especializou nesse trabalho. Nós encontramos pessoas de todo tipo sendo humilhadas, ultrajadas, vilipendiadas. Aqui tem crianças, mulheres, idosos, todos eles colocados na condição de escravos dessas empresas. Pessoas que não tinham acesso ao presidente, senhora presidente Andréa Jesus, não tinham acesso a água potável para tomar, não tinham acesso ao alimento para almoçar. Em alguns lugares, nossa equipe chegou e as pessoas estavam fazendo um tacho de arroz sem nenhum tipo de proteína, nada. Em alguns lugares, nosso pessoal encontrou as pessoas, 50, 60, 70 pessoas tendo que tomar água na lagoa e água contaminada. Tem um lugar que nosso pessoal chegou aqui em Minas para resgatar as pessoas, e as pessoas estavam, 50 pessoas, emboladas num quarto, todas elas dormindo num papelão, que o capataz estendeu um papelão, esses papelão grosso que a gente vê aí na rua, de caixa, e as pessoas dormindo no papelão. Porque, às vezes, algum empresário, algumas pessoas, para fazer gracinha, ficam dizendo, não é calazãs, mas não existe trabalho de escravo. Às vezes, os fiscais querem fazer, querem colocar a pessoa numa cama confortável. Não, senhor presidente. Nós não exigimos que as pessoas durmam no colchão autocrim, não. O que a gente exige é que as empresas tratem as pessoas com dignidade, tratem as pessoas com o mínimo de respeito. E isso não acontece, isso não tem acontecido. Por isso que eu fiz questão pela primeira vez, coisa que eu não fiz nem quando eu estava, há 20 anos atrás, à frente do Ministério do Trabalho, que estou fazendo agora, porque é incrível que as coisas não mudam, elas não modificam. Então, vou entregar para o senhor essa lista, tanto todos os nomes da lista nacional, como os nomes da lista de Minas Gerais, fazer entrega nas duas comissões. E, senhor presidente, aproveitando também que a Marreta está aqui, o sindicato tão importante para Minas Gerais, eu trouxe para o senhor, dado a grande repercussão que teve, os acidentes fatais que aconteceram na Alba do Belvedere, a obra de construção do Verde Mar, trouxe também para o senhor, e vou entregar também para a deputada e presidente Andréa de Jesus, toda a descrição do Brasil sobre acidente de trabalho dos últimos, principalmente, que nós conseguimos compilar. Então, nós conseguimos reunir todos os acidentes que teve em Minas e no Brasil, tanto os acidentes gerais como os acidentes fatais, nós compilamos todos esses dados, que são os dados que interessam todo o brasileiro, todo o mineiro, e eu vou também entregar na mão de vocês. Senhor presidente, rapidamente, para não delongar, eu vou dizer para o senhor e para a deputada Andréa de Jesus que nós tivemos no Brasil, no ano de 2022, que é o ano passado, que são os dados que nós conseguimos reunir, organizar, junto à Previdência, junto aos mecanismos de saúde e segurança no Brasil, e junto a toda a fiscalização do Ministério do Trabalho. nós tivemos 612 mil acidentes de trabalho no Brasil. Desses 612 mil acidentes de trabalho no Brasil, nós tivemos 2.500 mortes. Para o senhor ter uma ideia do que aconteceu em 2002, que nós conseguimos organizar agora no Ministério do Trabalho, significa que no Brasil, todos os dias, morrem quase sete pessoas no mundo do trabalho. Morrem sete pessoas quase no Brasil. Uma morte a cada três horas e cinquenta minutos. A cada três horas e cinquenta minutos, morre uma pessoa no Brasil por acidente de trabalho. E, senhor presidente, A grande parte dessas mortes e desses acidentes, nós temos os dados, assim, para que vocês todos tenham ideia, 12% desses acidentes todos acontecem na mão e no punho, são os membros superiores. Nós temos 7% dos acidentes diz respeito à dovolgia. 40% dos acidentes de morte no Brasil acontecem no transporte, senhor presidente. E 11% com máquinas e equipamentos. 10% de acidentes fatais acontecem com queda de altura. E nós temos 6%, olha o dado importante, 6% de acidentes fatais no Brasil acontecem com impacto contra a pessoa. Então, a morte que aconteceu no Belvedere, que é o impacto contra a pessoa, algum objeto cai na pessoa, ou a pessoa é soterrada, ou ela, em algum momento, cai alguma coisa sobre ela, são 6% de mortes no Brasil que acontecem com as pessoas que morrem no Brasil. E um dado também importante, para que a Constituição Civil tenha um panorama, 5% dos acidentes fatais no Brasil ocorrem com pedreiros ou com ajudantes, auxiliares. Ou seja, 5% das mortes fatais no Brasil, elas ocorreram ou com pedreiros ou com serventes. É um dado muito alarmante. Então, senhor presidente, eu vou passar para as mãos do senhor agora, e para a Andréia, as duas listas, tanto dessas questões de segurança e saúde, como também a lista suja do combate ao trabalho escravo, para que a comissão de trabalho... Superintendente, só um minuto, por favor. Pois não, pois não. Eu preciso correr aqui na comissão de educação para dar coro, faltam dois minutos. Está bom. Então, eu vou suspender rapidamente aqui, enquanto a gente retorna. Nós temos interesse muito grande de estar recebendo essa lista. Perfeito, perfeito. A reunião está suspensa. Pequena parada, para também falar para o senhor uma coisa muito importante, que não está na lista os dados, porque esses nomes todos compilados são nomes que já terminaram todo o processo de recurso administrativo no Ministério do Trabalho no Brasil. Então, essa lista já se esgotou todos os prazos de recurso, de análise, e esses nomes estão todos compilados. Não está aqui, por exemplo, toda a ação de trabalho contra o trabalho escravo que fizemos em agosto, que nós resgatamos 532 pessoas, só em Minas foi 208 pessoas, de mais de 30 empresas. Esses nomes de agosto, de julho, desse ano, não estão no conjunto dessa lista, porque esses nomes, a fiscalização procede, vão abrir inquéritos sobre essas listas de 2023. Então, esse processo ainda vai estar em curso. Esses nomes que eu vou passar para o senhor é que já esgotou todo o processo administrativo, elas estão fechadas, e essas pessoas não têm mais recurso. perfeito. Obrigado. Por favor, Cristiano, por favor, Cristiano. Cristiano eu conheço, ele há mais de muito tempo. Entregar o campo. É verdade. Obrigado. Superintendente, é uma satisfação muito grande a gente estar recebendo todos esses dados, essa lista, que é exatamente a preocupação que a gente tem discutido aqui na Comissão de Trabalho, acredito também na Comissão de Direitos Humanos, com a deputada André de Jesus, sobre esse número de trabalhadores em condições de escravizagem, e a situação em Minas Gerais, que Minas Gerais é o Estado que lidera esses casos, principalmente, como o senhor falou, na área do agronegócio, mais especificamente na cafeicultura, na plantação de cana também, mas que atinge outras áreas. Confecções, como o senhor disse, nós tivemos o relato de trabalhadores da CEMIG, quarteirizados, próximo a governador Baladares, acredito que na Constituição Civil possa ter também. Então, para nós é uma satisfação muito grande que ele vai de encontro a esse projeto que nós apresentamos aqui, e nós vamos ver a melhor forma, inclusive, de estar divulgando. Amanhã nós vamos estar participando também de um seminário sobre a questão do trabalho escravo, e esses dados aqui vão ajudar. E também a questão da saúde e segurança do trabalho, que é uma outra parceria que a gente tem procurado fazer, a Comissão de Trabalho e Previdência Social, junto com a Sobreintendência do Trabalho, e que ilustrou-se aqui hoje, os companheiros aqui do Marreta, para estar falando um pouquinho sobre esse acidente, que matou quatro trabalhadores. E essa é uma situação que a gente vive também aqui em Minas Gerais, são inúmeros trabalhadores que se acidentam, fora aqueles que não são notificados. porque, em função da reforma trabalhista, nós tivemos uma evolução muito grande de trabalhadores que são microempreendedores individuais, que são PJs, Ubers, que, quando se acidentam, eles não comunicam para ninguém, não comunicam para ele mesmo. Então, isso aqui também é muito importante. Então, agradeço muitíssimo a possibilidade, esse registro dessa lista, desses documentos que o senhor está trazendo aqui. Gostaria de perguntar, deputada... Sim, quero fazer outra palavra. Primeiro, agradecer pela confiança, Calazans e a entidade que está representando aqui, por confiar a gente nessa lista. A gente assuma a responsabilidade de buscar cidades onde, em Minas Gerais, onde há o maior número de casos de pessoas resgatadas no trabalho escravo. A gente sabe que essas cidades também precisam de outros equipamentos para que essas pessoas não voltem a ser resgatadas, como a gente ouviu na audiência, nessa comissão mesmo, Ministério Público, dizendo que pessoas já foram resgatadas, três gerações, na mesma fazenda. E isso a gente precisa dar fim a isso. Então, está sendo discutido no Congresso e a gente precisa fazer avançar para perder a propriedade. Três gerações foram resgatadas nas mesmas fazendas aqui em Minas Gerais. Existe uma omissão do poder público em relação a isso. E hoje a gente está vendo que o poder público está agindo, porque, se os casos estão aparecendo, é porque está sendo fiscalizado, tem presença dos auditores lá. E os auditores precisam trabalhar com segurança, porque nós também vimos o que aconteceu em Unaí, e a gente não quer ver isso nunca mais, servidores públicos sendo perseguidos e mortos por aqueles que não querem pôr fim à escravidão. Infelizmente, a Lei Áurea, escrita lápis, ela constantemente é uma tentativa de apagá-la, e a gente vê isso no nosso cotidiano. E é o momento de a gente discutir a lei orçamentária aqui na Assembleia, e nós temos feito esse esforço para garantir que essas cidades, onde hoje não tem equipamento de assistência social, esses equipamentos cheguem. Porque a gente sabe que, combater o trabalho escravo, a gente tem que apresentar alternativa para essas famílias, que as gerações têm sofrido com esse crime contra a humanidade. Então, vai ser fundamental a gente saber onde estão as fábricas, onde estão as fazendas, onde estão as casas de família, que ainda tratam mulheres, a maioria de mulheres, como escravas, escravas dentro de famílias que têm condições financeiras, que conhecem a justiça, que tiveram acesso à educação, mas, infelizmente, reproduzem algo monstruoso, que é o trabalho escravo. Então, agradecer e dizer que o nosso compromisso maior é esse agora, garantir que a lei orçamentária garanta assistência social nesses territórios onde há resquício de trabalho escravo continuado desde 1.500. Obrigada, Anísio. Obrigado. Mais algum deputado? Deputada, quer fazer uso da palavra? Então, antes de a gente passar... Agradeço mais uma vez, superintendente, antes de a gente passar a palavra aqui para o sindicato, eu preciso votar aqui três requerimentos para a gente poder garantir, já que nós estamos com o quórum. Então, requerimento de comissão nº 4.865, 2023, dos deputados e deputados Betão, delegado Cristiano Xavier e André de Jesus, pedido de providências que sejam encaminhadas à Superintendência Regional Trabalho e Emprego em Minas Gerais, pedido de providências para que realize fiscalização rigorosa e abrangente quanto às condições de trabalho dos operários e dos equipamentos utilizados nas obras em Belo Horizonte, região metropolitana, com vistas a prevenir acidentes, como o fato que ocorreu no dia 17 de outubro de 2003, em empreendimento no bairro Belvedere. Requer também que seja instituído um grupo de trabalho entre os representantes do Sindicato dos Empregadores e Trabalhadores da Constituição Civil de Belo Horizonte e região metropolitana, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho e a Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, com o objetivo de elaborar um plano de trabalho com ações e diretrizes para que seja assegurado um ambiente de trabalho seguro. Então, em votação, o requerimento dos deputados e deputadas que concordam pelo Baní-se como se encontram, aprovado. Passo à presidência para o deputado delegado Cristiano Xavier. Requerimento de comissão, excelentíssimo senhor presidente da Comissão do Trabalho da Previdência e Assistência Social. A deputada e o deputado que estas subscrevem requerem a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 5, do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater as condições que levaram ao acidente da obra de construção de um supermercado no bairro Belvedere, em Belo Horizonte, que levou à morte de quatro trabalhadores, com presença das empresas Codeme, Engenharia e TecGel, Sondagens e Fundações. Sala das Comissões, 19 de outubro de 2023. Requerimento de comissão, número 4.864, de 2023. O deputado que esta subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 103, 3º, a linha A, do regimento interno, seja encaminhada à Procuradoria da República, em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providências para que inclua a Uzi Minas, Siderúrgicas de Minas Gerais, S.A. Uzi Minas, no escopo dos inquéritos, que investigam a participação de empresas nacionais e internacionais que violaram direitos humanos durante o período da ditadura militar de 1964, colaborando junto ao governo da época na perseguição de lideranças sindicais e demais trabalhadores. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com a ressalva dos meus votos contrários. Devolvo a palavra ao presidente Betão. Obrigado, deputado. Muito bem, nós vamos passar para a Oitiva, que é com os convidados aqui, o Wilson Valdez da Silva e o Zildo Gomes, que representam o sindicato dos trabalhadores da Constituição Civil, Marreta, em função, obviamente, desse acidente que aconteceu agora, dia 17 de outubro, aqui em Belo Horizonte, lá no Belvedere, na Constituição do... E para a gente poder... Como vocês devem ter escutado aqui, nós estamos fazendo essa Oitiva e depois nós vamos tentar fazer a audiência pública, convocando mais representantes para fazer a discussão. Então, gostaria de passar a palavra. Quem que vai... Os dois vão usar a palavra? Tá, ok. Vamos lá, Zildo. Zildo, não é? Não, ele é o Wilson. Bom, primeiro lugar... Bom dia. Primeiro lugar, bom dia. Bom dia. Presidente, companheira aqui da Comissão de Direitos Humanos, a Bia, que já é do MEI também, já conhece como é que está a dificuldade da luta. Primeiro lugar, presidente, a gente queria passar aqui, para as duas comissões, uma nota do Marreta. Poderia ler aqui, mas não vou fazê-lo. A situação hoje dos trabalhadores da Constituição, ela é tão grave que, por mais que a gente lute, por mais que o sindicato corra atrás, ele não consegue cercar essa quantidade de acidentes que vem acontecendo. a gente está vendo que hoje a Constituição civil, a menina dos olhos da economia, do período da pandemia para cá, explodiu, obra por tudo que é lado, e, em consonância, com reforma trabalhista, com liberação da terceirização sem limite, inclusive, quando o Carlinhos fala ali, a respeito da lista suja aí, de várias empresas que a gente pegou, devido a esse processo administrativo, que ele é demorado, poucas delas estão. Uma que a gente detectou nessa lista, ela trouxe 39 trabalhadores de Sergipe e nós tínhamos que ficar até uma hora da manhã para acompanhar ainda desses trabalhadores de volta para casa. Mas, com relação ao acidente do dia 17, eu acho que é importante a gente ressaltar, e a gente vem brigando, chamando atenção, mas não é mais interesse nem da imprensa, não é interesse de mais ninguém prestar atenção nas correrias que estão dentro desses canteiros de obra. Então, o que foi o principal fruto desse acidente aqui? Isso aqui é o maldito cronograma. Tem que cumprir o cronograma e corre, 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 e quem está lá para cumprir aquilo ali são os operários. E, se a gente for fazer um levantamento mais concreto, ele está muito abaixo, o Carlinhos, porque muitas das empresas, não é um caso igual esse aqui, onde tem uma repercussão muito grande, aquilo ali, vários daqueles trabalhadores, por exemplo, a engenheira lá, a Juliana, ela não entraria na lista de acidente, porque o trabalhador acidentado que vai para o hospital, ele não entra na lista do acidente, ele morre por vários outros fatores lá, mas não fruto do acidente. Então, hoje, o canteiro, inclusive, logo depois, a gente foi, saiu de lá do Belvedere e estava passando no meio do caminho, quase sete horas da noite, uma obra ali na região do, da Barão Homem de Mello ali, obra tocando lá com cinco, seis caminhões de concreto, Nova Granada, cinco, seis caminhões de concreto e o pau quebrando. Então, é necessário a gente dar mais atenção, inclusive, para acrescentar aí as obras do Verde Mar, todos os locais que ela toca em ritmo acelerado, vários problemas com as empreiteiras, a última que a gente acompanhou deles, lá em cima no Jardim Canadá, praticamente, todo dia a gente estava lá. As empresas que pegam aquele serviço lá, as terceiras, traz trabalhador de fora, enfim, alojamento nas piores condições possíveis. E, quando o Carlinho fala trabalho escravo, a gente hoje mudou o nosso tema, a gente fala que o trabalho serviu, porque o dono de escravo tinha obrigação de cuidar do escravo dele, hoje não, os caras jogam o cara lá, pagam, e Minas Gerais, inclusive, está aí, se fosse fazer um levantamento, os piores salários da praça, as piores convenções, parece que é uma prática aqui do empresariado mineiro, e leva o trabalhador a se sujeitar a condições igual a essa aqui. E a ganância é tão grande que até o pessoal administrativo está perdendo a vida na correria por garantir o famigerado aqui, o cronograma da obra. Então, vou passar aqui para o presidente aqui e para a comissão de direitos humanos, que eu acho que isso é importantíssimo, que nós temos que parar a matança, porque as mexidas nas normas regulamentadoras não foram para melhorar a vida do trabalhador, para melhorar a vida das empresas. Para o empresário desonesto, é bom, que toca serviço fora de hora da noite lá, sem o trabalhador bater cartão, não observa a norma de segurança e os acidentes estão ocorrendo e de forma velada, que é o mais absurdo, de forma velada, porque, por mais que a gente procure, ninguém quer divulgar nada disso, quer mostrar, é o alto lucro que o setor da construção civil vem dando para os empresários, enquanto os trabalhadores estão cada dia mais pobres, com convenções péssimas, por mais que a gente lute, e se sujeitando a essas condições aqui. Então, da minha parte, era isso, queria agradecer a oportunidade. Senhor deputado e presidente dessa comissão, Betão, senhor... Zildo, Zildo, vamos só receber aqui já... Obrigado. Zildo, faz favor. Bem, senhor deputado e presidente dessa comissão, Betão, toda a sua equipe, os demais deputados, senhor secretário regional do trabalho, Carlos Calazans, e a todos os presentes, o nosso respeito, as nossas considerações. E, ao entregarmos essa nota de pesar e repúdio, nós estamos querendo afirmar também que isso é inadmissível continuar o massacre na indústria da construção. A construção civil se tornou uma indústria das mais lucrativas, onde abre espaço para o enriquecimento, podemos considerar até o enriquecimento ilícito, porque tanto terceirização, tanto quarteirização, enfim, construir, de qualquer forma, como nós já presenciamos esse ano um acidente no mês de março, um senhor, simplesmente dono de depósito de material de construções, se meteu à indústria da construção para construir apartamentos, para vender, e simplesmente usando material de péssima qualidade e falta de condição de trabalho. E morreu ali um trabalhador. Eu, mas o Valdez e outro diretor acompanhamos esse triste acidente, quando, na verdade, já tinha morrido um outro do mesmo dono, na mesma rua ali, no bairro Saudade, em frente ao cemitério da Saudade, e simplesmente continuou construindo. Esse fato triste que aconteceu na manhã do dia 17. Eu quero dizer para os senhores e senhoras que, com menos de 10 minutos de uma pá carregadeira, poderia ter sido evitado esse acidente. Quando tirassem o barranco, tinha máquina no local, mas estava a serviço de outro, a outro tipo de serviço. Quando os trabalhadores se expuseram àquele risco, é um acidente que ele já estava indicando que ia acontecer, mas o descaso e a correria. O Valdez citou aqui a correria e os cronogramas. Então, está fazendo também, nesse mesmo Verde Mar, está fazendo uma outra obra do Marte Minas, que é onde era a fábrica de... A Seven Boys, a fábrica de pão, ali está sendo um grande hipermercado, e a correria, tudo é para entregar em dezembro. Essa que aconteceu esse acidente agora no Belvedere. É obra para ser entregue em dezembro, não sei se vão entregar, mas a correria foi um dos fatores. A gente acompanha obras aí, a gente vê a correria. Então, o nosso repúdio, a nossa indignação e o nosso apelo é que todas as entidades se comprometam a ajudar, a exigir mais documentos, a exigir cumprimento de documentos, porque, me desculpem os simpatizantes, o último presidente que saiu e o vice, eles deixaram muito claro que as normas de segurança são penduricalhos, são simplesmente fardo para ser colocado, e isso abriu um leque muito grande, porque outros já tinham falado, afirmado que terceirização é o crescimento do país. E nós sabemos que o crescimento do país é seriedade naquilo que se produz. E nós, como representantes da indústria da construção civil, nós sabemos que há como produzir com qualidade, há como produzir com tempo, mas sem fazer caso, ou seja, sem descuidar da segurança e segurança do trabalho, muito bem como a higiene. Então, esse é o nosso repúdio. Mais uma vez, agradecendo a atenção por essa casa, da qual nós estivemos aqui outras vezes, e nós queremos continuar na certeza de que o nosso trabalho não será em vão. Obrigado, Zildo. Eu recebi aqui a nota, passei rapidamente os olhos, mas identifiquei aqui duas situações que a gente a todo momento trata aqui nessa comissão e mesmo na Assembleia, que é a relação entre a reforma trabalhista com o número de acidentes. Tem todo um engajamento nesse processo. Quer dizer, desde que o povo brasileiro sofreu o golpe em 2016, que começa a flexibilizar a nossa legislação trabalhista, você vai ter, paralelo a isso, um aumento no número de acidentes e, com aquela situação que eu coloquei agora há pouco, os acidentes que não são notificados, em função do trabalhador ter virado MEI, ter virado PJ, e por aí afora. Então, essa é uma discussão importante. E é uma discussão que nós estamos fazendo no movimento sindical, digo nós, porque eu faço parte do sindicato, dos professores de fora, a deputada Beatriz é parte do sindicato dos trabalhadores únicos, do sindicato único dos trabalhadores da educação também, a deputada Andréia também deve ter alguma relação, o sindicato, não sei se o deputado Cristiano é de alguma associação da polícia, mas que cuida desses interesses dos trabalhadores. E a gente está fazendo a discussão, junto às centrais sindicais, de conseguir reverter, aproveitando agora o governo Lula, e reverter essa reforma trabalhista que foi feita. Porque os sindicatos estão em péssimas condições, tanto de financiamento, quanto nas condições de poder dialogar, de fazer uma negociação, aquela questão da ultratividade, que está deixando os sindicatos numa situação com a faca no pescoço, muitas, os acordos, não fecham, porque o acordo, você tem uma boa convenção coletiva, às vezes você vai perder ela, porque você não tem a garantia da data base. Então, nós vamos... Foi aprovado aqui agora o seu requerimento, para a gente fazer uma audiência pública, para a gente poder estender a outras situações que não aconteçam uma tragédia como essa que aconteceu aqui. Eu sei que é muito difícil, mas essa discussão, o Zil estava falando, do cronograma, da correria para entregar. Imagina, nós estamos em setembro, a empresa queria um supermercado para dezembro, nós estamos em outubro, queríamos um supermercado para o Natal. Brincadeira, não é, gente? Pois não, não é. Eu preciso sair, eu já tinha um compromisso, nós estamos indo para a governadora Valadares, uma viagem longa, mas eu quero também, deixe-me colocar à disposição na Comissão de Direitos Humanos, para discutir direito humano ao trabalho, mas com dignidade. A audiência pública também me coloca à disposição para a gente construir juntos aqui, Comissão de Direitos Humanos, Comissão de Trabalho, para apurar e para esse caso lá do Belvedere não cair no esquecimento. É importante, se as pessoas forem entrar depois dentro desse supermercado de luxo, lembrar que três trabalhadores, três ou quatro trabalhadores perderam a vida e que tem um monumento para lembrar disso, que cada edificação desse país tem mãos negras e mãos de sangue, está marcado de sangue essas edificações, então é importante que a gente tenha a memória, mas que a gente cobre, de fato, a responsabilização. Não é para entregar três salários mínimos, cinco salários mínimos como reparação. Nós estamos falando de uma família que perdeu uma pessoa que poderia viver até os 80, 90 anos, então isso tem que ser calculado, e o judiciário é muito omisso em relação a isso. As indenizações não chegam a 10, 20 mil, e isso não serve para impor a essas empresas responsabilidade com essas pessoas que elas perderam e continuarão perdendo. E aí só queria registrar que, de fato, eu sou sindicalizada, sou no Sindicute, sou na educação, desde 2010, então tem 13 anos que eu também atuo na luta por direito trabalhista, para aqueles que estão principalmente no chão de fábrica lá da educação, porque eu sou educadora infantil. Obrigada pelo espaço, e eu vou continuar lutando junto para que a escravidão não seja naturalizada nunca e a gente saia dessa realidade. Obrigada, Calazans e o Ministério Público do Trabalho. Obrigado, deputada. Boa viagem. Pela ordem, superintendente, Carlos Calazans. Meu, presidente, eu continuei aqui para ouvir os companheiros da Marreta, são meus velhos companheiros, desde a minha época como sindicalista, então eu acompanho tanto o trabalho deles que estão tão dedicados aos trabalhadores. Senhor presidente, por incrível que pareça, eu conversando com os dirigentes do Marreto, o Magrão, o Afonso, e nós tivemos a ideia de instalar imediatamente a Câmara de Negociação da Constituição Civil de Minas Gerais. E fizemos uma reunião que envolveu todos os empresários e os trabalhadores e os sindicatos do Estado de Minas Gerais todo no dia 6 de outubro. Então envolveu a Federação da Constituição Civil, o Marreta e os empresários todos, uma Câmara que estava desativada há 20 anos. Então nós reativamos a Câmara para debater todas as questões da Constituição Civil. Então foi todos os sindicatos empresariais, os sindicatos cons, e nós já tínhamos agendado um encontro que nós faremos todos os meses à Câmara de Entendimento. Então nós chegamos no Ministério do Trabalho, hoje nós temos uma equipe que fiscaliza só a Constituição Civil, de auditores fiscais. Mas é latente que há 20 anos atrás, senhor presidente, e Beatriz Siqueira, e Cristiano, há 20 anos atrás, em Minas Gerais, nós tínhamos 580 auditores fiscais. E que os velhos da Marreta sabem o tanto que nós éramos dedicados a fiscalizar os projetos que fazemos. Tinha uma comissão tripartista que eu tinha feito. Hoje nós temos menos de 200. Ou seja, passados 20 anos, o desmonte que fizeram foi tanto em Cristiano, que hoje eu tenho um fiscal para atender quase cinco cidades do Estado e atender tudo. A indústria toda, construção civil, comércio, lavoura, colheita. É humanamente impossível. Porque eu tenho que fazer alguns... Lógico que nós temos que fazer algumas escolhas. E principalmente esse combate ao trabalho escravo. Então, nós inauguramos... Que infelicidade. Nós acabamos de inaugurar a Câmara, acabamos de inaugurar... A Marreta foi lá, os dois estavam lá, os relatos foram feitos, das obras que estão sendo tocadas. Nós ouvimos os empresários e fizemos um apelo, falamos da questão salarial, o tanto que o salário... E há uma reclamação que tem um apagão de mão de obra, mas é por causa do salário. As obras sendo tocadas... E é exatamente isso, vocês falaram corretamente. As obras são tocadas no supermercado, não sabemos por quê. É para inaugurar antes de dezembro, por causa do Natal, das festas de fim de ano. Então, houve uma felicidade, senhor presidente, e Beatriz Siqueira, nossa querida deputada. Tão logo teve o acidente, nós designamos uma equipe que foi ao local, três auditoras, não é, gente? Três auditores estiveram lá. A obra está interditada, toda a obra está interditada, o local todo interditado, e nossa equipe começa a fazer toda a investigação do acidente. Hoje nós vamos reunir com o Verde Mar, com as empresas, para discutir com elas todos os procedimentos que aconteceram antes, durante e agora com a obra. E para... Em função da repercussão e dessa situação de várias obras, senhor presidente, Beatriz e Cristiano, eu convoquei uma reunião extraordinária da Câmara da Constituição Civil para hoje, quatro horas, convocando também o Verde Mar e as empresas para a nossa Câmara, para também saber a situação das famílias, dos enlutados, das providências todas tomadas, da questão da suspensão da obra, e levantando algumas obras que estão sendo tocadas na grande BH com a mesma situação. Então, tem uma reunião, se o senhor puder mandar algum assessor da Comissão aqui de Direitos Humanos ou alguém acompanhar, em nome da Assembleia, a reunião hoje, quatro horas, no Ministério do Trabalho, que apenas dialoga um pouco o senhor presidente, Beatriz e Cristiano com essa comissão, com essa audiência pública que o senhor está convocando aqui na Assembleia. Então, dentro das precariedades que eles acabaram com o Ministério do Trabalho e agora o presidente Lula recuperando o Ministério do Trabalho e a gente tentando fazer o máximo, o melhor possível para atender os trabalhadores, a gente está fazendo o que é possível dentro desse caos que foi criado nos últimos anos com a extinção do Ministério do Trabalho, com essa precarização. Mas vamos fazer o melhor para que novas mortes, os acidentes não aconteçam, senhor presidente. É o que eu tenho a dizer. Obrigado, senhor presidente. A discussão que o senhor fez, inclusive, tem a ver com o requerimento que nós aprovamos aqui agora, que seja instituído um grupo de trabalho, com trabalhadores, Assembleia, Superintendência. Com a palavra, a deputada Beatriz Serquilo. Bem, presidente, novamente, bom dia. Bom dia aos colegas do sindicato, bom dia ao nosso superintendente, bom dia ao delegado Cristiano, e o presidente aqui da comissão, o deputado Betão. Queria primeiro, então, parabenizar o trabalho da superintendência. Nós recebemos aqui um cadastro de empregadores que tenham sido submetidos, de empregadores que tenham sido submetidos, trabalhadores a condições análogas de pessoas escravizadas. São 113 patrões. Então, é preciso verificar o que o governo do Estado está fazendo para coibir essa prática. Não é o mercado que vai regular e diminuir essa lista, como é o entendimento do Partido Novo e do governo do Estado. É preciso que o governo atue na proteção das pessoas para que nós saiamos dessa vergonhosa situação de sermos um dos Estados que figura de maior prática de trabalho análogo a pessoas escravizadas. Então, acho importante. Parabenizar. O deputado Betão lidera esse debate aqui na Assembleia. É muito importante. Quero deixar a minha solidariedade aos trabalhadores, aos familiares, e dizer que contem comigo. Na minha origem, o Betão já lembrou, é sindical, esses enfrentamentos são importantes. E eu quero, inclusive, sugerir que, da reunião das 16 horas de hoje, que será feita pela Superintendência Regional do Trabalho, o sindicato também possa participar, porque isso é fundamental. E, por fim, presidente, eu gostaria, se ainda fosse possível, submeter à votação, porque eu fui ouvindo os dirigentes sindicais, e eu fui me lembrando de situações que nós já recebemos de denúncias também, e nós sabemos que, pós-privatização, a chance de mais acidentes de trabalho aumenta, em relação aos metroferroviários. Então, eu queria apresentar à V. Exª dois requerimentos, se fosse possível ainda votar, a gente acha que está nessa fase. Um é de uma visita técnica à sede do metrô em Belo Horizonte para verificar as condições de trabalho dos metroferroviários. E, o segundo, a realização de uma audiência pública, aqui na Comissão de Trabalho, para debater as condições de trabalho dos metroferroviários após a privatização do metrô de BH. A privatização não vai melhorar as condições de prestação de serviço, não vai melhorar a vida dos trabalhadores. A notícia de hoje, inclusive, é a contratação, após a privatização, a contratação de empresa condenada por corrupção. Então, quer dizer, quando você privatiza, você está privatizando o lucro e você está devolvendo à sociedade os problemas e os prejuízos. Então, logo após a privatização do metrô, a primeira coisa que aconteceu foi o aumento da tarifa de quase 20%, é a população que paga a conta, e é o trabalhador que paga a conta, com aumento de acidente de trabalho, com precarização das suas condições, provocando adoecimento. Então, esses dois requerimentos, caso os colegas que são da comissão concordarem que pudessem ser votados, para que a gente consiga fazer essa construção da realização dessas duas atividades. Obrigada, presidente. Obrigado, deputado. É regimental em votação os dois requerimentos apresentados pela deputada Beatriz Serqueira. Os deputados que concordam, permaneçam quando se encontram. Aprovado. Inclusive, na fala da deputada Beatriz Serqueira, me fez lembrar que o governador, até agora, não sancionou o projeto de lei aprovado aqui, de nossa autoria, sobre a lista suja de divulgação, que tem prazo até dia 24. Pela ordem, presidente. Sim. Porque a fala de V. Exª me lembrou dessa prática do governo do Estado. ele demorou mais de 20 dias, 26 dias, para sancionar o projeto de lei de enfrentamento à violência política contra as mulheres. Isso porque nós temos três deputadas ameaçadas de morte e várias vereadoras ameaçadas de morte. Ele perdeu o prazo para sancionar o projeto de lei que proíbe a arquitetura hostil no Estado de Minas Gerais. Ele deve ser a favor da expulsão dos pobres da cidade, da higienização social, porque é isso que justifica um governador não sancionar um projeto de lei que impede que sejam construídas, colocados ferros pontiagudos, pedras embaixo dos viadutos, impossibilidade, mecanismos nas praças, nos bancos, para impossibilitar que as pessoas consigam descansar. Ele deve ser a favor desses mecanismos de higienização social. Ele não sancionou, Carlos Calasanzas. Mas, em dois dias, ele sancionou o aumento de impostos. Em dois dias, ele sancionou os privilégios para as locadoras de carro. Em um dia, ele sancionou a criação, a adesão, a criação do consórcio que ele utilizou para fazer uma política de nós contra o país, porque, segundo ele, nós somos melhores e, portanto, temos um protagonismo que não podemos abrir mão. Ele sancionou. Então, o enfrentamento ao trabalho análogo a pessoas escravas no Estado, que exatamente o deputado Betão lidera, ele está aí no limite do prazo para sancionar. Ou seja, como ele é seletivo naquilo que ele acha importante para o Estado. Então, a gente vai acompanhando essas diferenças de prazos em que ele sanciona, em que ele deixa para lá. No caso dos aposentados da ex-Minas Castro, ele deixou para lá, voltou para a Assembleia e coube à Assembleia fazer lei de pessoas que estavam... Porque esse foi um debate feito aqui na Comissão de Trabalho. Deixou pessoas há meses sem receber parte significativa das suas aposentadorias e coube à Assembleia, porque a Assembleia só pode atuar depois que o governador perde o prazo, resolver a situação, a seletividade do governo, sempre a serviço, governo Zema, de um grupo econômico e deixando a população, classe trabalhadora, para lá. E mulheres ameaçadas por estarem na política. Memória é importante. Obrigada, que a V. Exª me lembrou de toda essa dinâmica de sancionar os projetos ou não sancionar os projetos. Obrigado, deputada. Presidente, eu poderia só um minuto para o senhor me proceder? Pois não. Não, é porque a deputada Beatriz fez uma fala muito correta e todos sabem aqui das minhas opiniões pessoais que eu tenho com relação ao governo do Estado e eu como superintendente. Eu levei até o governador semana passada a lista do trabalho escravo em Minas, entreguei a ele a lista e cobrei dele essa divulgação da lista. Falei com ele da necessidade, até comentei sobre a criação de postos de trabalho em Minas. Eu tive essa postura de entregar para lá, mas fui muito infeliz porque todos sabem da minha postura com relação ao governo, da minha crítica ao governador particular e eu como pessoa, mas não como a instituição do Ministério do Trabalho. Posteriormente, o governador fez uma live e eu estava na live falando sobre a geração de emprego. Eu fui muito infeliz de estar ao lado do governador e a forma com que me comportei. Então, sou muito crítico daquela minha ação porque eu sou muito crítico às políticas que o governador implementa e, principalmente, à luta do governo nacional, o governo do presidente Lula de crescer o Brasil, da gente tentar regulamentar as questões do trabalho. Então, na live, inclusive, o governador corta a minha fala que eu falo de trabalho escravo no Estado e cobro do Estado uma ação mais afirmativa e positiva nessa linha que a deputada Beatriz Siqueira usou, mas o meu comportamento ao lado do governador não me agradou, eu particularmente, estou muito crítico, faço essa autocrítica comigo, pela minha divergência que eu tenho como pessoa e como militante das ações do governador. Quero só aproveitar, senhor presidente, até não como na qualidade de ir respondendo para uma grande instituição, que é a instituição do Ministério do Trabalho em Minas, mas eu ia lá ao governador cobrar dele apresentar a lista suja, falar da divulgação do projeto que fez aqui e não ser divulgado e depois o governador ter feito uma live e eu ter estado do lado dele e não ter colocado tudo o que eu pensava, eu faço aqui meio que uma autocrítica até pública em relação a isso, porque eu devo isso a todas as pessoas que confiam em mim, mas, de qualquer forma, o Ministério do Trabalho continua firme no sentido de fazer a maior divulgação possível desta lista suja, por isso que eu trouxe aqui, trouxe a lista suja e entregar para a deputada Beatriz Siqueira, para o senhor que é presidente da comissão, para a Andréa de Jesus, coloquei isso para o Ministério Público Federal e apresentei isso para a mídia, porque nós temos todo o interesse de abrir esse leque e de cobrar realmente do governo do Estado, como a Beatriz Siqueira faz, e eu posso falar isso como superintendente do trabalho, cobrar uma ação mais enérgica do governo de Minas Gerais para que essas práticas de trabalho escravo e esse fragelo que é acidentes fatais no mundo do trabalho não ocorra, e o governo do Estado tem instrumentos para coibir isso, por isso que a minha ação diante do governador foi infeliz da minha parte, mas não vai, de jeito nenhum, frear ou refrear o Ministério do Trabalho na luta por melhores condições de trabalho. Faço isso na frente do Marreta e na frente da Comissão de Trabalho da Assembleia Legislativa. Obrigado, superintendente Carlos Calazans. Nós vamos terminar essa audiência aqui, eu vou pedir um minuto de silêncio em memória dos operários Roberto Mauro da Silva, Zacarias Evangelista Fonseca, Rafael Pereira Barbosa e a engenheira Angélica Menezes Veloso. Engenheira Juliana, agora sim. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto que engenheira Juliana é essa aqui? Hein? Era Angélica. Primeiro, descontem também, se precisar. É uma retificação. Tem que só fazer uma retificação aqui, acho que não anota, porque é a Juliana o nome da engenheira, aqui está como Angélica. Isso que agora entendi. Muito bem, gente, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Obrigada. Obrigada.